Todas as obras que os homens fizeram vão arder em chamas, é um incêndio cósmico, e Deus não vai destruir a terra, Deus vai remová-la, e a terra está gemendo, aguardando a redenção, a glorificação dos filhos de Deus, para que ela fique livre desse cativeiro da corrupção que ela foi imposta. Vocês já imaginou como é que vai ser essa cena? A Bíblia chega a descrever em Apocalipse 6, 12 a 17, que os homens mais poderosos, os mais ricos, os mais sábios, os mais fortes, eles vão ficar com tanto medo, não é medo da morte, não, eles vão querer a morte, eles vão ficar com medo de encarar o juízo, a ira do Cordeiro de Deus, que vai exercer juízo sobre o mundo. Quando ele vier, na sua majestade e glória, ele vai se assentar no seu trono, ele vai julgar as nações, esse juiz, já está escalado, está escrito em Atos 17, 31, esse juiz, é o nosso glorioso Salvador, é o nosso advogado hoje, no dia que Jesus voltar, que a trombeta soar, os mortos ouvirão a sua voz, e sairão dos túmulos, uns para a ressurreição da vida, outros para a ressurreição do juízo, mortos, grandes e pequenos, ricos e sábios, doutores e analfabetos, todos, crentes e descrentes, saíram dos túmulos, aqueles que foram incendiados, a três mil graus centígrados, como aconteceu nas torres gêmeas, que virou pó, vão ouvir a sua voz, aqueles que foram comidos por monstros marítimos, vão ouvir a sua voz, aqueles que foram sepultados, vão ouvir a sua voz, aqueles que foram cremados, vão ouvir a sua voz, aqueles que desde Abel, tingiram a terra com o seu sangue, naquele grande dia, vão ouvir a sua voz, e todos, todos, em todo o universo, durante toda a história, ressurgirão dentre os mortos, e ele vai julgar todos, e um por um, segundo as suas obras, já imaginou essa cena? Então o que vai acontecer quando Jesus voltar? Vamos imaginar que Jesus chegasse agora, nós estamos aqui nesse tempo, não estamos? Pois é, quem tem alguém da sua família que já partiu no Senhor? Quem? Parente, todo mundo eu acho, não é? Todo mundo. Sabe o que vai acontecer? Se Jesus voltasse agora? Antes de você e eu sermos transformados, aqueles que morreram, iam ressuscitar primeiro, só depois, os vivos, vão ser transformados e arrebatados, então morrer em Cristo, não tem prejuízo nenhum, primeiro que começa a desfrutar do céu antecipadamente, e segundo que na hora da ressurreição, vai ter preferência, é igual vaga de doze, já tem preferência. Então notem vocês, de que maneira vai ser esse julgamento, pode ler o doze comigo de novo? Vi também, os mortos, os grandes e os pequenos, possam ser em pé diante do trono, então se abriram o quê? Livros, aí no outro livro, o livro da vida foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros, agora vamos parar um pouquinho aqui. O quê que vai constar nesses livros? Que vai fazer parte do critério do julgamento? Os autos do processo? Nós vamos ser julgados pelas nossas palavras, vamos dar conta no dia do juízo, por todas as palavras frívolas que proferimos. Quem passa nesse pente fino? Você passa? Não, ninguém passa. Vão ser julgados segundo as nossas obras, o que você fez, nunca ninguém viu. Você fechou a porta do quarto? Mas Deus estava lá. O que você deixou de fazer? Se você sabe que deve fazer o bem e não faz, você está pecando. O que você pensou e desejou no seu coração em secreto? Nunca ninguém viu, nunca você não falou para ninguém, mas desejou no coração. E Deus tem competência para julgar por o íntimo. Sabe o que acontece com a abertura desses livros todos? Literalmente, por esses critérios, todos serão o quê? Condenados, porque pelas obras ninguém pode ser salvo. Para você ser salvo pelas obras, você tinha que ser 100% perfeito. E você sabe que você não é, nem eu sou. Por isso, diz o texto, por isso diz o texto, que outro livro foi aberto. Qual outro livro foi aberto? O livro da vida do Cordeiro. Olha o verso 15 comigo, você pode ler o 15 comigo? E se alguém não foi achado, inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago do fogo. Esse livro da vida, o que que é? Eu diria para você que é o hall de membros da igreja do céu. Toda igreja tem um hall de membros, não tem? Quando você é batizado, você faz sua pública profissão de fé, eles botam seu nome lá no hall de membros. Eu gosto de ser membro da igreja preteriana de Pinheiro, sou membro da igreja batista, sou membro da igreja assembleia de Deus, sou membro da igreja metodista, sou membro da comunidade e tal. Agora, o hall de membros do céu não bate com o hall de membros da terra. Tem gente que tem o nome no hall de membro da igreja aqui embaixo, mas o nome dele não está no livro da vida. Tem gente que não tem o nome dele no hall da igreja de baixo, e o nome dele está lá escrito no livro da vida. Sabe por quê? Porque a salvação vem por meio de Cristo. Quem salva é Jesus. Agora, o que está escrito no versículo 15? Se alguém não foi encontrado com o nome escrito no livro da vida, esse vai ser lançado. Vamos ler o versículo de novo. Se alguém foi encontrado com o nome escrito no livro da vida, esse não foi lançado no lago do fogo. É claro que a cena revela, portanto, que nesse julgamento estão crentes e não crentes, salvos e perdidos, e pios e ímpios. Uns tem o nome no livro da vida, esses não foram lançados. Outros não tem o nome no livro da vida, esses foram lançados no lago do fogo. Então, o texto conclui, e eu também concluo, que a própria morte e o inferno serão lançados no lago do fogo. Você pode ler o 14 comigo? Vamos lá? Então, a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago do fogo. Esta é a segunda morte, o lago do fogo. Vamos entender isso irmão, a morte é o estado, e o Hades é o lugar, o inferno é o lugar. Esses dois, estado e lugar, sempre andam conectados. A morte, diz a Bíblia, é o último inimigo a ser vencido. O inferno é o lugar onde esses ímpios serão atormentados para sempre. A vitória de Cristo sobre os seus inimigos será completa e final. Então, preste bem atenção, nós estamos fechando agora o círculo. Quem vai estar no lago do fogo? Primeiro. Primeiro. O anticristo. Segundo. Falso profeta. Terceiro. O diabo. Quarto. Os ímpios, que não tem o nome livre da vida. Quinto. A morte. O último inimigo a ser vencido. Quando termina essa cena do juízo, da vitória retumbante de Cristo e da sua igreja, João diz assim, vi novos céus e nova terra. E a cena da glória. A cena do tabernáculo de Deus habitando no seu povo. A cena da glorificação. Agora não tem mais choro. Agora não tem mais lágrima. Agora não tem mais luto. Agora não tem mais dor. Agora nada contaminado entra na Nova Jerusalém. Agora a noiva entra para as bodas do Cordeiro, para celebrar uma festa que nunca mais vai acabar. Oh, glorioso Evangelho. Oh, amado Cristo, que nos amou, que se deu por nós, que ressuscitou, que está à destra de Deus, que vai voltar o Cristo vencedor. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor pelos séculos dos séculos. A 2ª é glória. Obrigado.